O acidente foi na altura do quilômetro 2 do acesso da BR-135, sentido Vila Maranhão, em frente ao posto Paizão. Duas motocicletas colidiram e dois motociclistas morreram. Uma câmera de segurança do posto de vendas de combustíveis filmou a ocorrência. Equipes da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Pedrinhas, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e ML, foram ao local. Uma pessoa que passava pelo local fez o registro do retorno indevido. Olha o que o retorno clandestino fez aqui, agorinha, olha. Duas motocicletas, uma passou no retorno clandestino, a outra vinha no sentido, pegou no meio. Tem dois mortos ali e um sendo socorrido.